A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O amigo é um dom O amigo é um dom Com esse amigo não te irás perder Juntos para o que vier Ter sempre alguém que quer saber Contigo irá mais além Tu vais mudar E vais reparar No mundo a acordar Com tudo a brilhar Do princípio ao fim Um amigo assim A ajudar Com quem encontrar O belo que existe No teu coração E percebes Um amigo é um dom Se sentes tudo a cair A esperança a fugir E tu Tu veste sozinho E não sabes mais onde vais E queres encontrar o caminho Não estás sozinho O mundo a acordar E tudo a brilhar Do princípio ao fim Um amigo assim E ajudar Com quem encontrar O belo que existe No teu coração E acreditas E acreditas E acreditas E acreditas Amigo é um dom E acreditas Uh Amém.